As óticas estão de portas fechadas desde a semana passada. É que o decreto da Prefeitura que determinou o funcionamento intercalado do comércio, em intervalos de 14 dias, não incluiu o setor nas atividades essenciais. A população também pede isso, nós empresários, funcionários, que são os colaboradores, é necessário, é essencial, então é isso que a gente espera, definitivamente as óticas como serviço essencial. O Sindicato das Óticas já propôs uma ação na Justiça e espera poder voltar a atender sem interrupção. Goiânia tem mais de 2 mil óticas e emprega 7.500 pessoas. Nós também preocupamos com essa disseminação desse vírus, então assim, é intuito nosso, é objetivo de todos, eu acredito, contribuir para que a gente tenha um ambiente o máximo possível propício para evitar a contaminação. Um estudo feito no país aponta que 65% das pessoas que usam óculos de graus fazem isso por recomendação médica. Por se tratar da saúde dos olhos, o serviço das óticas não deveria ser suspenso. Você já imaginou a quem recorrer caso perdesse os seus óculos ou eles se quebrassem e as óticas estivessem fechadas? A Jussara sabe bem dessa dificuldade. Ela e outras pessoas da família usam óculos e em plena pandemia tiveram que ir trocar as lentes. Ótica é essencial, não pode ficar fechado. Dores de cabeça, desconforto e até a impossibilidade de fazer atividades básicas do dia a dia. São algumas das consequências para quem depende de óculos de grau e por acaso vem a ficar sem o acessório. Quem explica é o médico oftalmologista. A pessoa que tem um grau mais forte, por exemplo, 10 graus, ela fica incapacitada. Então ela fica incapacitada de às vezes andar, de fazer suas atividades cotidianas. Ele também destaca que os óculos acabam sendo uma proteção a mais em tempos de pandemia. Ele protege contra as gotículas, que também, por ventura, podem entrar em contato com a mucosa conjuntival. Então é uma proteção a mais. Além disso, quem usa normalmente evita de ficar botando a mão no olho. Outra recomendação para evitar contágio pelo coronavírus é substituir as lentes de contato pelo bom e velho par de óculos. É como a gente quer evitar manipular os olhos, botar a mão no olho. Então a recomendação da Academia Americana de Oftalmologia, por exemplo, foi as pessoas que usam lentes tentar parar de usar nessa época e ir para o óculos. É mais recomendado.